e aí e aí e aí e aí e aí e vamos lá para quem tava na dúvida viu isso aqui ó vamos lá não é bebê da capivara isso aqui também não é um sapo e nem é um porquinho da índia é um animal muito mais temido do que você imagina uma aquele animalzinho lindo maravilhoso que tá vendo isso aqui ó um morcego vampiro e como o próprio nome diz dá pra lá sim eles são hematófagos ou seja eles se alimentam de sangue agora para tudo que eu vou te explicar sobre um morcego que não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam vamos lá existem mais de 1400 espécies de morcego mas apenas três espécies são hematófagos tipo quase nada a grande maioria dos morcegos eles são insetívoros ou são frugívoros né se alimentam de insetos ou de frutas e os morcegos hematófagos na sua saliva na sua boca porque eles têm substâncias que são anestésicas quer dizer você não sente ou melhor os animais silvestres de grande porte não sentem porque é muito difícil animal desse aqui se alimentar de seres humanos os morcegos eles são extremamente importantes na natureza porque eles além de ajudar na dispersão de frutas e sementes eles também ajudam na polarização e controle de praga mas é óbvio que você não deve manipular esses animais porque eles podem conter uma série de vírus inclusive o vírus da raiva caso você precise manipular utilize uma luva bem grossa ou um pano muito grosso ou chamem órgãos e pessoas responsáveis para fazer a remoção e se você quer saber mais não esquece de deixar aquele like e me segue para mais forte abraço